Olá a todos! Hoje estamos aqui para vos contar uma história. Mas não é qualquer história não. Esta é uma história muito, muito especial. Claro, sabemos que cada história é especial. Mas essa história, meus amigos, essa história é resultado de uma, eu diria, uma revolução. É, eu vou contar para vocês. Nós somos de uma cidade pequena, tão pequena que nem nome tem. E não temos pena. Nós pensamos que habitamos uma cidade, mas é a cidade que nos habita a nós. E o tamanho das cidades e o nosso tamanho tem só uma medida. O modo como festejamos a vida. E uma cidade pequena merece uma festa grande. E para fazer uma festa grande, nós decidimos criar uma orquestra. O dia 1 de junho começou para a CGA como uma coincidência. Foi uma coincidência que começámos a trabalhar em conjunto com a CGA no dia 1 de junho. Só nos apercebemos que era uma data mesmo muito importante quando festejámos pela primeira vez o primeiro ano da CGA. E com a coincidência de fazermos a festa do 1 de junho e participaram as nossas crianças. Depois disso, ao longo destes 10 anos, fomos vendo a importância de ter sido no dia 1 de junho. Porque na comemoração, nós íamos vendo a evolução das nossas crianças, o crescimento das nossas crianças. As perguntas que eles iam fazendo, as brincadeiras que eles iam fazendo, ao longo dos 10 anos, permitiram-nos ver como é o crescimento de uma criança e como foi o crescimento da CGA. Este ano, por causa das circunstâncias, decidimos aliar a celebração dos nossos 10 anos como sociedade com participando no que é o desenvolvimento da sociedade. E o projeto que nós abraçamos é um projeto que, para além de ficar marcado como uma data comemorativa do 1 de junho, deixa um legado que é um livro e é um disco que vai acompanhar todas as outras crianças que desejam saber o que é o conteúdo do livro e ficarem com as músicas também para ao longo da sua vida irem refletindo e irem vivendo aquilo que significa aquele livro. A nossa ideia é, neste momento, da edição que for lançada, ajudar a distribuí-los por lares, orfanatos, creches, escolas. Então, como nós não tínhamos dinheiro para comprar instrumentos, nós decidimos ir buscar velhos instrumentos parados lá na casa de netos e filhos de antigos músicos. Levamos esses instrumentos para o clube ferroviário e ali se juntaram vários instrumentos. A timbila, o tambor, a flauta, o saxofone, o violão, o baixo, o piano e a bateria. Já havia um propósito, já havia ali um arranjo e era preciso encontrar uma história. E essa história eu não a fiz sozinha, fiz com a Manuela, mas tem três eixos principais. Um eixo é tentar recuperar aquilo que é a ideia do velho, do que não serve, do que não presta serviço porque é antigo. Esses instrumentos estavam nessa condição, estavam dentro de um armazém, estavam esquecidos. Mas eles tinham valor e esse é um eixo da história, dar valor a isso que parece que está em desuso. E segundo lugar é dar a ideia de que aquele que não está à frente no palco, que não é visível, que não comparece em primeiro lugar, que são os instrumentistas. Quem toca o instrumento é o herói. O instrumento é esquecido. E esse valor que o instrumento tem, uma coisa que não é só uma coisa, porque ali está já contida a música, e isso pensei que era preciso resgatar esse valor do que está em segundo plano, do que não é visível. E o terceiro eixo desta história é como se resolvem conflitos, que havia ali vários conflitos. Havia um conflito entre os próprios músicos, o conflito dos músicos com a maneira como eles se sentiam esquecidos. E propor que o diálogo, essa capacidade de criar harmonias, seja instalada. A história do nosso país mostra quanto é isso que é necessário, quanto isso é necessário. Quanto é que as tensões e os conflitos se resolvem por via do diálogo, por via de dar espaço a esses seres que são diferentes. Ali há instrumentos que são mais sonoros, que se impõem a mais, e os outros encontraram um espaço, um espaço harmonioso naquilo que é uma orquestra, que é esta. E cada um se sentou junto ao seu respectivo instrumento e começou, primeiro, a limpá-lo, segundo, a afiná-lo, e finalmente a tocar, percutir e a suprar. Entre músico e instrumento, Sila estabeleceu os mais antigos laços de amor. E eu, meus amigos, sou a diretora desta banda. Acontece que os instrumentos estavam esquecidos da sua original vocação. Tinham estado muito tempo fora de uso, acumulando sombra, tempo e poeira. Então, nessa noite, quando os instrumentistas se juntaram na arrecadação do clube, começaram a conversar sobre o que tinham sentido nessa espécie de regresso à vida. Podem nos parecer espantosos, mas sem que imaginássemos, os nossos instrumentos conversavam a discurso. Eu gosto muito desta ideia. A ideia de que a música não está separada do texto, da história. E foi assim que ela nasceu. Quer dizer, se for coarmos na história, a nossa espécie, contava cantando. E havia tudo misturado. A poesia, a história, o canto, a dança, era uma coisa só. Eu acho que a gente tem que resgatar isso. Quer dizer, a origem de como é que nós nos encantávamos, como é que nós nos transformávamos em crianças. Mesmo sendo adultos, ouvindo uma história destas, nós regressamos a uma certa infância que sobrevive dentro de nós. Então, acho que o prazer que eu tive em escrever o texto foi em perceber que isso tudo voltava a estar junto. Aquilo que a história foi separando em secções que são à parte, parece que são disciplinas que não se tocam, afinal, isso tudo agora volta a ficar junto numa mesma água, num mesmo rio. Nós somos música. E na música somos todos irmãos. Eu posso dizer que este livro terá um destino diferente dos outros livros que são simplesmente um livro. Este livro está ligado a um projeto, tem um projeto que o faz existir para além da condição de um livro só. Ele vai ser um espetáculo, ele vai ser um disco, ele vai ser, digamos, divulgado por outros caminhos que não sejam só as bibliotecas e as livrarias, não é? E, portanto, o que seria, para mim, uma grande felicidade é que ele se pudesse reproduzir, não é? Que fosse uma entidade viva e que outras escolas em outros lugares do país pudessem fazer este espetáculo, pudessem transformar este livro outra vez, naquilo que o fez nascer, que são os sons, que é a música, que é este encontro dos instrumentos, não é? Entre músico e instrumento, Sina estabeleceu os mais antigos laços de amor. O tema, a revolta dos instrumentos, veio do Mia e a gente trabalhou juntos para lapidar essa história, fazendo com que se tornasse uma história divertida, lúdica e também bastante profunda, né? Acredito que algumas crianças, umas mais conscientes, outras menos inconscientemente, vão poder receber essa semente de pensar um pouco nesses trabalhos que não são valorizados, que são invisíveis, tantos trabalhos, né? Que são invisibilizados pela sociedade em Moçambique, no Brasil, no mundo todo. E é um tema muito importante e acho muito interessante que, desde pequeno, se possa ter contato com esse tema. Todas as noites ensaiávamos cada vez mais entusiasmados, sem saber que os instrumentos estavam, na verdade, mais divididos. Uns felizes e outros revoltados. E nas reuniões do clube, todas as noites as conversas continuavam. O espetáculo estava a ficar pronto, cada vez mais pronto e modéstia à parte, muito bonito, né? Nós estávamos muito empolgados e mandamos até imprimir cartazes. Mas nem passava pela nossa cabeça que, precisamente, esses cartazes, feitos com tanto carinho, seriam o motivo de tanta revolta. Fiquei muito, muitíssimo honrada em dividir a autoria de um texto com o Miacolto. E, principalmente, quando o público-alvo são as pessoas mais importantes do mundo, ao meu ver, que são as crianças. Agora, saber que esse texto vai virar um livro me trouxe muita alegria. Os livros são super importantes para as crianças, para os adultos também. Mas, na formação das crianças, eles têm um papel realmente fundamental, né? As histórias, o teatro também tem. Mas o livro, eu acho que é uma coisa realmente muito especial para o desenvolvimento das crianças. E fico muito feliz, sem palavras, de poder participar disso em Moçambique. Vocês viram isso? Os cartazes da cidade, cheios. Lindos, lindos, lindos. Mas não saiu o nome de nenhum de nós. Mesmo eu, com a minha gravata, não saiu a minha fotografia. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram o que o baixo disse? Nós fomos excluídos do cartaz. A revolta dos instrumentos surge no âmbito de um dos objetivos específicos do UTP, que é promover a arte educativa. Nos tempos que correm, estamos programando, desenvolvendo muitos conteúdos, sem conteúdo. Há desprovidos de educação, de mensagens. E as crianças precisam muito, na minha opinião, de elementos educativos. E a arte sempre foi um meio por excelência para fazer isso. Então, nós decidimos, há uns anos atrás, começar a promover e criar coisas que tenham a ver com o nosso contexto, mas que sejam também universais. E a ideia era o que é que nós vamos fazer agora. O Mia e a Manô, ambos colaboradores efetivos do UTP 50, criaram este texto que nós transformamos em peça-teatro. E depois o UTP 50 usou algumas músicas de turutão, por exemplo, e criou algumas para a peça dentro do contexto da história. E, portanto, é fundamentalmente uma peça educativa. A ideia é como são, como é, aliás, praticamente todos os eventos do UTP 50. Lançar este livro neste dia tem um grande simbolismo. Porque ele foi feito a pensar nas crianças. A partir daí resolvemos fazer o disco. Fizemos o disco. E achamos interessante também, já que a peça tinha também elementos figurativos interessantes, que são instrumentos animados. Achamos muito interessante criar o livro. E daí que agora vamos fazer o lançamento do livro. Portanto, nós temos uma peça, temos um disco e temos agora o livro, que para mim é muito importante, já que o livro, para mim, tem uma grande vantagem sobre o pacote completo da televisão, do vídeo, que é que ele puxa pelo imaginário das crianças. A criança lê, imagina e desenvolve a imaginação nisso. E o livro é fundamental. Como a música, como a história contada. Porque, na verdade, o disco é uma história contada que tem músicas no contexto da história. Eu uso gravata todas de metal e mexo a mão debaixo. Passo um som lindo, animo o festival. Estou forte de ser maltratado. Que o baixista se vá. Não quero mais este malvado. Não vou educar, não, senhor. Estou farto de ser maltratado. Tenho muitas teclas, sou brancas e negras, já me chamam o piano. Não quero tocar, prefiro ficar com os outros em sintonia. Que o pianista se vá. Não queremos estes malvados. Não vamos tocar, não, senhor. Estamos farto de ser maltratados. Deis anos da CGA representam o crescimento, sobretudo o crescimento, tanto desta companhia que, como se sabe, surgiu de uma fusão. Já existimos há dez anos. Alguns de nós, durante esse período, fomos pais e conseguimos ver que algumas das nossas crianças, como nós sempre tivemos a oportunidade de conviver entre nós, colegas, com as crianças, já celebrar sempre o dia da criança. E é incrível notar que foi a tão pouco tempo, mas já existem crianças que já são realmente grandes e fazem parte, nasceram já no âmbito deste projeto. A CGA representa, efetivamente, uma grande família, não só para mim, assim como para os colaboradores em geral. É muito bom chegar aqui e ter pessoas com quem encontramos que deixam de ser só colegas para se tornar família. É um secretário de advogados. Passamos a maior parte do nosso tempo aqui dentro. Então, às vezes já há frustração, mas é sempre bom saber que temos aqueles que nos vão apoiar e nos vão direcionar e são o nosso suporte todos os dias. Este ano vai ser um ano diferente. Como todos nós sabemos, temos a pandemia, mas pronto, a CGA nunca deixou passar essas datas, portanto, festivas, relativamente ao 1 de junho. É, de facto, uma data marcante, se olhamos nessa perspectiva. É gratificante. Então, sinto-me feliz por fazer parte da CGA nesta etapa, apesar de ser um ano diferente, porque nós sempre gostamos de festa, né? Estou bastante satisfeito em pertencer a esta grande família que é a CGA. CGA Nesta etapa Eu sou uma viola De muita corda, sou feita Tô com dó, ré, mi, pa, sol Em agonia perfeita Porque eu toco feliz Toco para ser raiz Sou feita para encantar Sou feita pra sonhar Sou feita pra sonhar Eu caço a timbila Venho lá a desavala Sou feita de madeira E de casca de maçala Adoro o quimio Sou mais sozinha Não consigo Pra sonhar o meu som Eu preciso de um amigo Eu preciso de um amigo Para que seja escutada Deve haver gestos e dedos Se não fico calada Cheia de noites e medo Cheia de noites e medo Eu caço o piano Trago cordas na partida Pois eu canto sem engano Uma melodia antiga Toda ave pra voar De asas vai precisar Pra me fazerem soar Os dedos vais ter que usar Os dedos vais ter que usar Não me chamam de corneta Meu nome é saxofone Não deixo que ninguém se meta Hoje eu previso alento O xirico não canta sozinho Vou chamar boca e talento Vou acordar o meu vizinho Vou acordar o meu vizinho Bata, bateria Bata, bata Por favor Eu trago alegria Muita festa Muito amor Se me quiseres usar Eu vou ter que te fazer dançar Se tu for meu amigo Juntos vamos animar Juntos vamos animar Uso gravata bonita Com as cordas de metade Tenho um som todo cantita Não faço nada por mal Sou o baixo elegante Até que tenho vaidade Mas sem o baixista amigo Fico sem utilidade E fico sem utilidade Esta história tem lição Que deve ser ensinada Isso que nos diz a canção Sozinho ninguém é nada Somos instrumentos lindos Todos nos querem escutar Mas sem nossos amigos Ninguém nunca vai dançar Ninguém nunca vai dançar